Mosaico, o programa mais tempo no ar em todo o Brasil, começa aqui. As notícias que você só encontra aqui são oferecimento de Bradesco, lado a lado com o esporte brasileiro. Boa noite, Rony. Boa noite. O Yom Kippur passou e vale a pena saber que além de você e das pessoas que você conhece, você não estava sozinho no seu jejum. Um instituto pesquisa diz que 64% dos cidadãos israelenses entrevistados na semana que passou disseram que iam jejuar. E 48%, um pouquinho menos que a metade, disse que iria à sinagoga também. Uma pesquisa online com leitores do Jerusalem Post, o diário israelense publicado em inglês, dá 79% dos votos dos seus leitores para Mitt Romney, contra 19% para Obama. Parece que os judeus americanos que se mudaram para Israel e os leitores do site do jornal não acreditam que, na hora do Vamos Ver, Barack Obama realmente defenda Israel contra uma agressão do Irã. Parece incrível, mas é verdade. Mais ou menos 500 pessoas fizeram uma demonstração de protesto contra o Hamas na faixa de Gaza, gritando o povo quer o fim deste regime. O motivo foi a morte de um menino de 3 anos num incêndio provocado por uma vela acesa no seu quarto. Eu explico. Os cidadãos da faixa de Gaza usam velas todas as noites porque existe um racionamento de energia. E por que o racionamento de energia? Porque o Egito e Israel cortaram boa parte do combustível para a eletricidade para punir o Hamas, que manda em Gaza, que, quando pode, tenta matar egípcios e israelenses do outro lado de sua fronteira. É fogo. Enquanto isso, aproveitando os feriados judaicos, Marine Le Pen, a líder da Frente Nacional, o partido de extrema-direita francês, achou bom declarar que, já que os véus usados por mulheres muçulmanas estão proibidos, as kipas usadas pelos judeus mais religiosos também devem ser proibidas. Tomou uma entortada do ministro da Educação da França, Vincent Peillon, que a classificou de fundamentalista e incendiária. E quando você pensava que já tinha ouvido tudo em matéria de leis esquisitas ou simplesmente jurássicas, eis que um dos mais influentes rabinos ultra-ortodoxos recomendou a seus seguidores que queimem os seus iPhones. Não é queimar livros, não, mas passa perto. A orientação do rabino Chaim Kanievski faz parte de uma ofensiva de rabinos ultra-ortodoxos contra os smartphones, porque permitem, com o toque de um dedo, o acesso às notícias em geral, e há uma visão do mundo que os ultra-religiosos não conhecem, e, portanto, têm que ser proibidos de qualquer maneira. Para quem não sabe, muitos membros da comunidade ultra-ortodoxa têm os chamados telefones kasher, que não têm conexão à internet e também não mandam nem recebem mensagem de texto. Alô? É da Idade Média? O rabino Kanievski está? E hoje, num oferecimento de Casas Bahia, vamos apresentar um trecho do discurso de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, na Assembleia Geral da ONU, no dia após o Yom Kippur. Netanyahu falou pelo povo de Israel e pelo povo judeu de todo o mundo. A Assembleia vai ouvir uma declaração da sua Exª, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Estado de Israel. Eu pedi um protocolo para escutar a sua Exª. A Assembleia Geral da ONU, na Assembleia Geral da ONU, e eu convido a ele a apresentação da Assembleia Geral da ONU. Obrigado muito, Sr. Presidente. É um prazer para ver a Assembleia Geral da ONU presidida pela Assembleia Geral da Israel. E é bom ver todos os deuses, os delegais, este é um bomba, este é um fuso. Em caso de Iran's nuclear plans para construir a bomba, esta bomba deve ser filled com enough-enriched-uranium. E Iran tem que ir a partir três etapas. O primeiro, eles tem que ir a enrichar enough-enriched-uranium. O segundo, eles tem que ir a enrichar enough-enriched-enriched-uranium. E a terceira e final, eles tem que ir a enrichar enough-enriched-enriched-uranium para a primeira bomba. Onde está Iran? Irãn's completed the first stage. It took them many years, but they completed it, and they're 70% of the way there. Now they're well into the second stage. And by next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. before they get enough-enriched-uranium for the first bomb. Ladies and gentlemen, what I've told you now is not based on secret information. It's not based on military intelligence. It's based on the public reports of the International Atomic Energy Agency. Anybody can read them. They're online. So if these are the facts, if these are the facts, and they are, where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. Before, before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb, before Iran gets to a point where it's a few months away or a few weeks away from amassing enough enriched uranium to make a nuclear weapon. Thank you. all right, Let's see. I'll be in there.